E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, tudo bem? Ai, caramba, comecei derrubando tudo aqui, desculpa aí. Você, torcedor de outros clubes, tudo bem com você? Bem-vindo mais um vídeo. Nossa, que susto. Todo começo de vídeo tem alguma coisa nesse canal, impressionante. A outra vez foi a chuva, depois vocês vão controlar, olha o quanto que aconteceu naquele dia que deu aquele raio aqui. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, terça-feira, terça-feira, véspera de feriado. E eu queria contar algumas novidades pra vocês do São Paulo. Primeiro, eu queria começar a agradecer, como eu faço todo o vídeo de terço, o número de visualizações e comentários do último vídeo, depois do clássico contra o Santos. Já vou aproveitar agora pra fazer um mea culpa. Mea culpa porque eu não tenho nenhum problema de voltar atrás nas coisas que eu falo, quando eu percebo que eu tô errado. E graças a vocês, muitos de vocês, me lembraram, me falaram nos comentários sobre a atuação do Vitor Bueno na partida contra o Santos, achando injusta as minhas críticas, a nota que eu dei pra ele, e dizendo que ele deu o passe pro gol, que ele jogou melhor no segundo tempo. Muita gente concordou comigo que no primeiro tempo ele foi mal, mas no segundo tempo ele melhorou. Então, eu fiquei tão curioso, porque eu vi tantos comentários, eu falei, quando eu tenho muito comentário assim, não é à toa, eu gosto de assistir sempre o jogo depois com calma, com tranquilidade, quando eu ganho, eu empato, quando eu perco, eu não assisto de novo. Eu fui assistir de novo, e vocês têm razão, quem reparou nisso tem razão, o Vitor Bueno jogou muito melhor no segundo tempo, eu confesso que não havia reparado, e eu assisti o jogo num tablet, porque eu tava longe de casa assistindo um tablet. E aí o que aconteceu? Eu achei, eu não percebi nem que foi ele que deu assistência, o cruzamento com o Daniel, eu achei que tivesse sido o Igor Gomes. Então, por isso que eu dei a nota baixa pra ele. Então, fazendo uma meia-culpa, porque eu não quero ter razão, quero ser campeão, volto atrás, em relação ao que eu falei do Vitor Bueno, eu acho que depois de assistir no videotape com calma, ele não fez só o cruzamento pro gol. Ele jogou bem, ele melhorou muito no segundo tempo. Então, volto atrás, subo a nota do Vitor Bueno, que eu não lembro nem a nota que eu dei pra ele, mas foi uma nota baixa, então subo pra nota 7. Então, muito obrigado. Sempre que vou assim, não tem problema nenhum de eu voltar atrás, por isso que eu gosto de ouvir os comentários, o respeito e a educação. As pessoas só falaram, bolo, discordo com você em relação ao Vitor Bueno. Achei que ele jogou bem, mas muita gente falou, muita gente mesmo. E aí eu fui ver, vocês tinham razão, não tenho problema nenhum de voltar atrás. Até porque eu torço pra todos eles e quero que o Vitor Bueno jogue cada vez mais, assim como eu quero que o Raniel jogue, que o Hudson jogue, os jogadores que eu mais critico. Quero que esses caras joguem muito e sejam campeões pelo meu time. Antes de continuar com as novidades, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Olha quem está de volta, a camisetinha do canal. Deixa eu falar pra vocês um negócio legal. O Kleber, aquele nosso parceiro que faz as roupas do canal, está em empreendedor. Abriu uma nova loja, chama Que Estilos. Eu vou deixar o site aqui na descrição, as redes sociais da Que Estilos, da Celos, é uma marca de roupa que eu gosto, que eu uso. Então eu quero dar parabéns pro Kleber, desejar boa sorte nessa empreitada dele, nessa nova. É muito legal no país como o nosso, com tantas dificuldades. Alguém que tem coragem de ser empreendedor, que vai buscar novos desafios. O Kleber aí está com esse desafio, conta comigo, eu conto com você pra gente ajudar o Kleber. Visita o site, está super legal. Todos os produtos do tiozinho. Não tem só essa camiseta, tem a camiseta do Rogério Cine da defesa do Liverpool. Tem a camiseta do Messi, tem a camiseta do Dribbo do Boateng. Tem calça, moletom, camiseta, tem tudo. Vamos fazer uma Black Friday, eu estou combinando com o Kleber. Então confira lá. Kleber, obrigado pela parceria de sempre, estamos juntos. Vamos crescer aí com a Que Estilos, com a Celos. Ouvindo você, o link está na descrição. Vamos lá, ó. Saiam aí aqueles números que muita gente gosta de matemática. Quantos por cento o São Paulo tem chance de ir pra Libertadores Direto? É, 17%. E o Grêmio, 75%. Então, esses números oscilam cada rodada, mas cada vez mais difícil. Eu, confesso que eu estou ressabiado. Queria saber a sua opinião, você acha que dá ainda? Vamos ver os jogos, ó. O São Paulo tem o Ceará fora de casa, o Vasco no Morumbi, Grêmio fora e o Inter em casa. O Grêmio tem Palmeiras fora, Atlético fora, São Paulo em casa, Cruzeiro em casa e o Goiás. E o Inter, que vem um pouco mais abaixo, Fortaleza em casa, Goiás em casa, Botafogo fora, São Paulo fora e o Atlético em casa. É, acho que é complicado, mas vamos ver, o São Paulo, de repente o Flamengo campeão da Libertadores jogasse o sábado aí e abre mais uma vaga. Não sei, a esperança, pra salvar o ano, só uma classificação direta pra Libertadores. O resto, se pegar pré-Libertadores, pra mim o ano já não valeu de nada. Pra salvar o ano, não que o ano tenha valido alguma coisa, não valeu. Mas o mínimo, classificação pra fase de grupo da Libertadores. Domingo, eu fui lá no Mesa Redonda, não sei quem assistiu, muita gente assistiu, me mandou fotos no meu Instagram. E eu tava lá o presidente do Santos e eu perguntei pra ele, a gente ficou conversando sobre o São Paoli. E ele falou do relacionamento com o São Paoli, disse que tem uma multa, o contrato do São Paoli até 2020 tem uma multa. Então, ele disse que a multa não é nenhum absurdo, mas que se alguém quiser levar o São Paoli, paga a multa e leva. Mas eles têm esperança que o São Paoli fica pela honrar a palavra de contrato, que vai até 2020. Eu acho que o São Paoli não fica no Santos, parece que o Paulo Atorio deu uma declaração que não vai ficar. Mas eu acho que vai ficar o Diniz mesmo, viu, pro ano que vem. Goste você ou não. O Miller sentou do meu lado no programa, sempre muito simpático comigo, o Miller é um cara muito bacana. Continua indignado com o São Paolo também, indignado principalmente com o Pato. A gente fez várias críticas ao Pato. E o Miller acha que ele tem que jogar, porque joga nos maiores clubes do mundo, ganha muito bem, tem todas as condições e tal. Por falar em clássico, clássicos em 2019, com empate de sábado, o São Paulo encerrou os clássicos em 2019. Mais um ano de vexame. Teve o pior desempenho entre os quatro grandes de São Paulo. Duas vitórias em clássico em 2019. Duas vitórias em clássico. Ganhamos do Santos e do Corinthians no Morumbi. Fora de casa não ganhamos de ninguém. São mais de mil dias sem ganhar clássico fora de casa. Doze jogos, duas vitórias, um aproveitamento de 27,8%. Fora de casa, o São Paulo não ganhou, empatou duas e perdeu cinco partidas. Ou seja, mais um ano vergonhoso em clássicos. Ganhamos na arena do Palmeiras nos pérditos, mas no Corinthians a gente não consegue ganhar ainda. Vamos ver esse plano que vem aí. Esses tabus precisam cair, né, gente? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Vergonha em clássico não dá. O time que quer ser campeão, se não ganhar clássico, como é que vai ser campeão paulista se não ganhar clássico? Me explica aí, você. Não tem a menor condição. O Flamengo chegou a mil pontos no campeonato de pontos corridos, mas mesmo assim perde para o São Paulo que tem mil e noventa e três nos pontos corridos. Hoje a gente comemora o tetracampeonato brasileiro, que saudade. Em segundo é o Santos com mil e trinta e quatro, Cruzeiro em terceiro com mil e vinte e nove. O Flamengo agora bateu mil pontos com a vitória sobre o Cruzeiro. Sobre o time, vamos falar de reforços aí, dois nomes que surgiram. O Pablo está suspenso, não joga. O artilheiro do campeonato do São Paulo na temporada com sete gols não joga. Pode jogar o Raniel, tem dois gols, São Paulo, um contra e um a favor. Foi o que menos jogou. O Pato tem cinco gols e vinte e dois jogos, pode ser ele também. E o Toró, que tem dezoito jogos e dois gols, corre por fora, já está recuperado. O Anthony treinou, ele estava com problema na coxa, treinou ontem em dois períodos, treinou ontem, não deve ser problema. E o Volpe fez um tratamento hoje no Refis, porque sofreu uma pancada, uma contusão no ombro, no finalzinho da partida contra o Santos. Mas não deve ser problema, São Paulo lembrando, joga domingo. Eu acho que o Volpe não vai ser problema. Bom, pelo amor de Deus, faltava o Volpe não jogar. E a gente joga em Fortaleza, joga no Ceará contra o Ceará, lutando aí para fugir do rebaixamento. A situação é bem complicada com o Ceará. Vamos ver, acho que é um jogo dificílimo, né? Sobre reforços aí, surgiram dois nomes, o Gustavo Henrique e o zagueiro do Santos, que eu acho um bom zagueiro. Surgiu os rumores aí que a diretoria do São Paulo está interessada, fazendo propósito. Checando, é radar, né? O tal do radar. E aí aquela história, né? Checa, isso aqui, a gente se assusta com o preço, como de sempre. O presidente do Santos falou lá domingo no Mesa Redonda que não pretende se desfazer de jogador a princípio, mas reclamou da situação financeira dos clubes, que não são o Flamengo nem o Palmeiras, que tem uma patrocinadora forte. O Flamengo que se reorganizou, ele falou nos últimos cinco anos, o Flamengo que se reorganizou e hoje financeiramente está bem. Então ele disse que não vai, pretende não vender jogadores, pretende até reforçar o time até, que é o pedido do Sampaoli. Então o Gustavo Henrique teria também propostas do Flamengo e propostas do Grêmio. Então, vamos ver. Porque é o seguinte, a diretoria do São Paulo já tem como certa a saída do Arboleda. Então não precisa contratar zagueiros. Por falar em Arboleda, muita gente criticou o Arboleda, relembrando mais uma vez que ele falhou em clássico. Muita gente fala que ele pipoca em jogo grande. Eu acho que não pipoca em jogo grande, o problema dele é clássico. Porque contra o Flamengo, por exemplo, ele jogou muito bem. O problema é clássico, todo clássico ele falha. Não sei se isso é uma simples coincidência, porque ele ia saber sua opinião. Muita gente criticou o Arboleda, que só joga contra o time pequeno. Eu não acho que é isso, tanto que eu falei. Contra o Flamengo, ele jogou bem. Mas em clássico, realmente, ele deixa muito, ele já falha muito em clássico. O que mais? O Danielzinho é um meia de 23 anos do Fluminense. Eu confesso que eu não conheço muito o futebol dele. Mas muita gente, eu tenho um amigo carioca que é muito fanático pelo Fluminense, diz que ele é um bom jogador, não quer que venda pro São Paulo. Tem 23 anos, 34 anos, 34 jogos esse ano, 1 gol e 5 assistências. É um garoto novo, meia, meia de ligação ali, que o São Paulo precisa. Trabalhou com o Diniz, o Diniz teria indicado pro São Paulo, o São Paulo vai atrás. Mas vai depender muito também do Fluminense, que tá lutando contra o rebaixamento. Vai ver, vive situação financeira difícil. Assim como quem vive situação difícil, o São Paulo. O São Paulo também tá numa draga. Tanto que o Leco Leleco Leco foi, os conselheiros pediram uma reunião com o Leco Leleco Leco pra ele explicar a situação financeira do clube. E o Leco aceitou falar com esses conselheiros. E a reunião deve acontecer na segunda-feira. Pro Leco dar um panorama lá da situação financeira do São Paulo, que é difícil. É complicado, tem um negócio, tem todos aqueles problemas que a gente vem comentando aqui, do prato, dívida, que não recebe do River, que não tem um monte de problema. Por isso que, se eu fosse você, amigo São Paulino, amiga São Paulino, já ia me conformando com contratações modestas para 2020. Então, não vamos pensar em grandes nomes, sejam contratações pontuais pra posições carentes, como, por exemplo, meia de ligação, que eu acho que falta mesmo. Certo? Já falei tudo o que eu tinha que falar. Ah, lembrando que a nossa parceira Fute Fanatis também vai entrar com a promoção de Black Friday, mas eu vou deixar no link da descrição as camisas do São Paulo pra você. Muita gente pede, pergunta onde é que eu compro as minhas camisas, camisas do São Paulo na Fute Fanatis de todos os times também, vou deixar na descrição. E tem também, não vamos esquecer a camisa do tiozinho também. Essa aqui é do nosso canal, tem lá, confira na K-Stilos, hein, do nosso amigo Kleber. Vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguila, continuo pedindo pra você não deixar nas minhas redes sociais porque eu esqueço, eu tenho Alzheimer, você sabe, e sempre aqui no YouTube, quem quiser que mande o salve e tal. O Lucas e Gabriela do Tucuruvi aqui na Zona Norte de São Paulo, Jonas Araújo de Curitiba, no Paraná, Sibeli pro marido Carlos de Blumenau, Santa Catarina, belíssima, Blumenau, fui lá faz anos, pro Marcos e pro irmão Márcio de Porto Alegre, lá do bairro da Restinga, conheço a Restinga, morei em Porto Alegre, Cícero Almeida Costa de Santana de Paranaíba, e pra Maria do Carmo Soares e pro filho Matheus Soares, de 11 aninhos, eles são de Brasília. Gente, eu volto amanhã com o Boteco do Barolo, ó, mudei o esquema do Boteco do Barolo, vamos gravar vídeos apenas de quarta-feira pra fazer uma apanhada, porque tava muito cansativo, segunda, quinta, terça, eu tava ficando enjoado de mim, imagino você, então, terça e quinta, Barolo Vídeos, notícias do São Paulo, e quarta-feira, Boteco do Barolo, também o link tá na descrição. Fiquem com Deus, antes que eu esqueça que não é vai São Paulo, que é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Encontro você amanhã e quinta, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, Cleber, forte abraço e sorte na empreitada, tamo junto, hein, assim como tamo junto, nós aqui do canal Barolo Vídeos. Fiquem com Deus, uma ótima noite de terça-feira, um ótimo feriado pra quem vai curtir, eu trabalharei como sempre. Fiquem com Deus, forte abraço, tô sem fôlego, tchau.